Olá, amigos do canal João Maza! Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de matemática básica. Na aula anterior, nós falamos do sistema monetário brasileiro e hoje começamos com as medidas de tempo. Isto, gente, nós vamos aprender a ler as horas em um relógio de ponteiros, em um relógio analógico. As pessoas estão perdendo essa habilidade graças à entrada dos relógios digitais. Mas, dado um relógio construído aqui na lousa, num outro programa eu trago um relógio de verdade para vocês, dado este relógio construído na lousa, o ponteiro menor, no caso em cor amarela, ele sempre indica as horas. Já o ponteiro maior, no caso indicado em lilás, ele é o ponteiro dos minutos. Veja que, neste caso, eu tenho o ponteiro das horas, o amarelo, apontando para o número 3, e o ponteiro dos minutos para o número 12. Quando isto acontece, nós temos uma hora exata. Então, esta condição, esta posição do ponteiro pequeno em cima do número 3 e o ponteiro grande em cima do número 12, indica que são 3 horas. Podemos ser 3 horas da manhã ou 3 horas da tarde. Ok? E vamos para uma segunda condição. A hora, ela é dividida em minutos. A hora é fracionada em minutos. Uma hora é composta por 60 minutos. Então, veja este segundo relógio. Neste caso, o menor ponteiro, que é o ponteiro das horas, em amarelo, está indicando o número 3. Enquanto o ponteiro maior, o ponteiro lilás, está indicando o número 6. O número 6 é metade de todo o círculo que mede 12. Logo, ele está medindo meia hora ou 30 minutos. Sendo assim, nesta posição, qual é a hora? A hora é dada. Ponteiro amarelo, nós temos 3. Ponteiro lilás, metade de uma hora. Ou seja, 3 e meia, 3 horas e 30 minutos. Bem, vejamos o que o texto tem a nos trazer. Para medirmos o tempo, usamos uma unidade de medida chamada hora. As horas são indicadas por relógios. Vamos aprender a ler as horas nos relógios de ponteiro? O ponteiro pequeno indica que a hora é sempre um número inteiro. 1, 3, 6, 8 até 12. Lembrando que o dia é composto por 24 horas. Então, todos os ponteiros, ou melhor dizendo, o ponteiro da hora, fará dois giros ao redor de todo esse círculo durante um dia. Bom, esta condição a gente já explicou. Quando o ponteiro amarelo está em cima do 3, que é o menor ponteiro, o ponteiro das horas. E o ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos, que gira bem rápido, faz todo o círculo durante uma hora. Quando ele está na vertical positiva, ou seja, apontada para cima, são 3 horas, precisamente. Quando o ponteiro grande está no 12, o relógio indica hora inteira. Então, o ponteiro grande em cima do 12 é hora inteira, é hora exata. Quando o ponteiro grande está no 6, o relógio indica meia hora. Se a hora inteira é 12, meia hora é 6, é a condição do segundo relógio. O ponteiro pequeno está, o que é o ponteiro das horas, indicando 3. O ponteiro grande está indicando 6. No caso, metade do círculo, que vale 12, então meia hora. 3 horas e meia, ou 3 horas e 30 minutos. Lembrando que isso acontece antes do meio-dia, antes do almoço, às 3 e meia da manhã, e depois do almoço, a chamada 15 e 30. O ponteiro pequeno, ele marca as horas. O ponteiro grande marca os minutos. Uma hora é dividida em 60 minutos. Logo, meia hora tem 30 minutos. A gente, então, deixou explicado aquilo que a gente já havia dito para vocês acima. Bom, nós vamos continuar a aprender a lidar com as medidas de tempo na próxima aula, onde nós vamos trabalhar com a minutagem fracionada. E aí eu trago um relógio para poder manipular, para poder usá-los com vocês. Muito obrigado, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.